Olha, um homem foi preso com cocaína aqui em Erechim, mas acabou sendo liberado nas últimas horas pela polícia. Essa prisão aconteceu após a Brigada Militar abordar um homem que estaria em atitude suspeita na rua Fioravante Morandi, no bairro Presidente Vargas, na noite desta quinta-feira. Em revista pessoal mesmo, foram encontradas três buchas de cocaína. Diante dos fatos, o homem de 47 anos de idade foi ouvido e assinou um termo circunstanciado no local. Ele foi enquadrado na Lei de Usuários de Entorpecentes. Logo após ser ouvido pelos policiais, ele acabou sendo liberado. A droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Erechim.